Derramei Que esse povo é aso, amor Bem, bem, bem Que eu tô facinho, facinho demais Que eu tô facinho, facinho demais Mas não me entrego pros caretas, caretas, não Mas não me entrego pros caretas, caretas, não Mas não me entrego pros caretas, caretas, não Mas não me entrego pros caretas, caretas, ele não Vem, vem, vem Que eu tô facinho, facinho demais Que eu tô facinho, facinho demais Mas não me entrego pros caras Mas não me entrego pros caretas Caretas, não 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 Mas não me entrego pros caretas Tchau, tchau.